Olá, sou Neuda Távora, médica veterinária, inspecionista rural do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado de Tocantins, RuralTins. Atualmente faço parte da diretora executiva do Conselho de Medicina Veterinária e Zotecnia do Estado de Tocantins. É uma grande honra estar aqui para participar desse projeto inovador da AgroTins Online, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Deixo aqui meu respeito e admiração por todos os profissionais do agronegócio, aos produtores rurais, em especial aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Juntos venceremos. Estamos aqui para contar um pouquinho da nossa experiência de campo como inspecionista rural e junto à agricultura familiar. A AgroTins 2020 traz a proposta de ser 100% digital. O conteúdo da Feira Agrotecnológica do Tocantins vem sempre com muito conteúdo técnico, com inovação e oportunidades de negócio. Então, é um desafio, começando aqui por gravar esse vídeo, né, para apresentar um pouquinho da nossa experiência para levar o conhecimento e oportunidade aos demais produtores. Não podemos deixar de destacar que tem a vitrine da agricultura familiar, que sempre traz oportunidade ao pequeno, inovação e de forma sustentável. Aliado a isso, a gente traz um pouquinho da nossa experiência da agricultura familiar no município de Palmeirantes do Tocantins. Começando a história, alguns produtores, quando, em 2009, fizeram algumas reuniões para discutir alguns assuntos que eles estavam vivendo na época. Palmeirantes é um município impactado pela barragem de Estreito. A construção da barragem teve grandes mudanças na vida de muitos moradores, principalmente os ribeirinhos, pescadores e pequenos produtores. Com isso, teve grandes impactos ambientais, impactos culturais, presença de doenças e a falta de oportunidade de trabalho. Palmeirantes é um município em extensão rural significativa, com uma população abaixo de 5 mil habitantes e com uma particularidade, 61% dessa população vive no meio rural. Então, é muito importante o impacto da população rural junto à economia e, em especial, ao pequeno produtor. E daí surgiram algumas iniciativas. Um grupo de mulheres começou a fazer um trabalho de extrativismo. São mulheres que não têm propriedade rural, mas que vivem do extrativismo. A coleta de frutas, a produção de polpa. E hoje, o grupo possui 17 mulheres e que tem um grande impacto na renda das famílias. Então, eles têm uma iniciativa que parabeniza aqui essas mulheres. E, a partir desse grupo, outros produtores foram incluídos também. Então, a gente tem um grande diferencial da Associação de Produtores e Extrativistas do município de Palmeirantes, a Prante, que é a forma de gestão. Então, os impactos foram vividos e dali discutidos e buscado caminhos. Então, ao longo dos anos, vem procurando agregar e está aí desenvolvendo alguma alternativa para os produtores. Hoje, tem dois grandes projetos que a Associação tem desenvolvido, que é Frutos da Terra e o da Roça. Frutos da Terra começou lá com as catadoras de fruta e a produção de polpa de fruta. Só que vem dando outra dimensão com a inclusão de pequenos produtores e oportunizando o desenvolvimento da fruticultura no município. Através de algumas parcerias, produção de muda, orientação, temos alguns incrementos a nível de campo, como os sistemas agroflorestais, que já está aí colhendo, dentre outros. Então, está aí alguns exemplos de desenvolvimento da agricultura familiar. A mandioca, junto com o maracujá, o milho, consorciado com outras culturas, e mamão, enfim. Tem se trabalhado aí para o plantio das culturas anuais e a fruticultura para o desenvolvimento dessas famílias. O maracujá tem vários produtores que têm trabalhado essa cultura. e isso foi oportunizado principalmente por as oportunidades de treinamentos levados a esses produtores. E ali, esses produtores enxergaram como uma oportunidade de negócio a fruticultura. Aliado a esse desenvolvimento do campo, buscou-se a construção da Casa das Foupas do município. Então, esses produtores, a princípio, os catadores, os extrativistas, catavam suas frutas e processavam no município de Nova Olinda, porque no município não tinha uma planta registrada. Atualmente, está na fase final de legalização dessa agroindústria, onde esses produtores passarão a processar os seus produtos no município, além do desenvolvimento da fruticultura, para abastecer e atender a demanda do mercado e o processamento das frutas pela agroindústria. O outro projeto é o projeto da agricultura. O projeto da roça envolve vários segmentos. E um deles é a agricultura, que já está implantado. O projeto de agricultura hoje trabalha duas marcas, que é a da roça e o frango caipirão. Não podemos deixar de falar um pouquinho da história da agricultura caipira no Tocantins. Assim que eu entrei na extensão rural, em 2005, tinha alguns projetos, e um deles era a implantação de unidades demonstrativas da agricultura. Eu tive a oportunidade de participar de algumas. Essas fotos são de produtores que foram assistidos e orientados pelo Rural Teams. O resultado foi muito bom, espetacular. Então, a atividade tem uma grande perspectiva, o economicamente viável. E aí, foi se estimulado bastante os produtores através dessas unidades demonstrativas. Aliado a isso, tinha o programa de aquisição de alimentos que ajudou esses pequenos produtores a colocar o seu produto num comércio, mas chegou a um ponto que esses produtores precisavam ter o selo de inspeção para ser comercializado o seu produto, tanto pelos programas governamentais quanto no comércio local. E aí, se preparou com algumas situações que muitos produtores desistiram da atividade. Em 2006, 2007, a situação da inspeção nos municípios era bem diferente do que está hoje. Então, hoje, tem muitos municípios que já tem o serviço implantado e funcionando, mas na época não tinha. tinha o serviço de inspeção estadual, mas pela escala de produção e a quantidade de produtores envolvidos em cada região, a viabilidade de montar um empreendimento desse e logística não foi favorável. E, infelizmente, quando a gente voltava ao campo e que via os produtores que, em um momento, foi muito estimulado, chegaram até a pegar recurso via Pronaf para investir na atividade com seus galpões vazios. Então, para a gente foi bastante difícil, mas, diante disso, teve alguns municípios que superaram, que continuou e venceu esse desafio. O município de Palmeirante atualmente tem uma agroindústria de serviços de inspeção municipal, que é o abatedouro de aves, e esse abatedouro atendeu, atende os produtores para o comércio local. mas a produção excedeu a demanda do comércio local e evoluiu para a construção de uma nova planta adequada ao serviço de inspeção estadual. Então, hoje, no município, a gente tem uma planta aprovada com o serviço de inspeção estadual, que foi a evolução de um trabalho realizado junto com os produtores e a busca de novas oportunidades de comércio. O desafio da indústria é grande, mas um outro desafio muito grande é a comercialização. Então, hoje não é fácil trabalhar essa parte de colocar os seus produtos no mercado. Quanto aos sistemas de inspeção, a gente tem a limitação dos serviços em questão geográfica, a inspeção municipal, os produtos só podem vender dentro do seu município. A estadual já tem abrangência a nível de estado. Ou federal, que no caso o serviço de inspeção federal já pode a nível de Brasil ou exportação. mas para o produto frango caipira e as escalas de produção é baixa e envolve para alcançar esses níveis envolve alguns investimentos. Então, é uma caminhada. É longa, em alguns pontos árdua, mas é possível. Aqui tem o exemplo de alguns produtos da agricultura familiar, outros de outros segmentos e as nossas marcas aí que vai estar no mercado a nível de Tocantins, que é o frango caipirão e o frango da roça. Atualmente, o frango caipirão tem um selo de inspeção municipal do município de Araguaína, ele encontra nos principais supermercados da cidade e o da roça a nível municipal de Palmeirante. Então, essas duas marcas hoje ganham o selo de inspeção estadual e poderão estar vendendo para outros municípios. E como foi esse arranjo no município de Palmeirante? Começamos com o desafio da comercialização não é fácil. A implantação da agroindústria é um processo muito minucioso, mas hoje temos a agroindústria. E agora a produção, que é outro desafio muito grande. Tem alguns produtores no município que têm a sua produção independente e que têm o seu comércio específico. Esses produtores eles trabalham com a sua própria demanda e buscam o seu próprio comércio. E temos uma outra experiência que integra os produtores e que faz a comercialização de forma coletiva. Então, hoje o nosso projeto de integração de frango caipira ele tem uma demanda mensal de 5 mil aves e para atender essa demanda foi envolvido vários produtores. Aqui a gente tem o exemplo de um núcleo de produção para 500 aves e dentro dessa infraestrutura são necessários galpão, piquetes, as aves têm um ciclo de criação de 90 dias, temos que obedecer um vazio sanitário de 14 dias para questão de sanidade e proteção da própria criação e um ciclo de produção total de 104 dias. Foi escolhida a linhagem Label Rouge com o objetivo de padronização de produto e em cima disso o sistema de criação a forma que cria em todas as propriedades tem o seu manejo adequado para que esse produto saia da melhor forma possível e padronizado independente do frango vir da propriedade A, B ou C. Então os núcleos de produção são basicamente nesse formato tem um galpão onde esses animais ficam os primeiros 30 dias 100% confinados após 30 dias eles começam a ir para os piquetes para passejo e exercitar e daí de uma forma que atenda o bem-estar desses animais e que chegue no produto final com as características do frango caipira que é um produto nobre. Como funciona essa integração? Então hoje a gente tem um integrador ele é responsável pela parte de abate o fornecimento dos insumos que é pinto e ração a assistência técnica o responsável técnico pela criação e condução e a parte de comercialização o produtor entra com a infraestrutura equipamentos essa infraestrutura é uma infraestrutura simples funcional atendendo claro os padrões sanitários mas sem grandes investimentos os núcleos de produção tem no máximo mil aves essa quantidade por questão de segurança de biosseguridade núcleos de produção acima de mil aves eles já começam a ter alguns cuidados e implementação de alguns equipamentos para atender o bem-estar desses animais e evitar alguns problemas que podem ocorrer na parte de sanidade então para a agricultura familiar hoje nós temos trabalhado com núcleos de até mil aves o produtor é responsável pela mão de obra e o manejo e o prerequisito de participar é que ele tem um conhecimento da atividade ou que participa de um treinamento então o objetivo inicial é usar a infraestrutura existente na propriedade e para evitar grandes investimentos tem a fase de aprendizado que é uma fase muito importante e que o produtor ali vai ter certeza se é esse o negócio que ele quer tocar se é viável então antes de fazer maiores investimentos atualmente tem 20 produtores envolvidos no sistema de integração com 20 mil aves alojadas e com um planejamento de abate mensal de 5 mil aves isso é para atender a demanda comercial atual pode aumentar a gente acredita um aumento dessa demanda então são fotos das primeiras visitas que foram feitos e vendo o que o produtor tinha de disponibilidade alguns tinham alguns galpões parados e a gente fez o ajuste para adequar e alojar o número de aves compatível com sua infraestrutura e para atender essa demanda existe o planejamento de produção que é feita em forma de escala e para o comércio nós precisamos desse compromisso de entrega entregar um bom produto o bom produto ele é feito começando lá da aquisição dos insumos é uma boa linhagem genética é uma boa ração que atenda todas as necessidades do animal e um bom manejo manejo de rotina alimentar e de sanidade e a parte de comercialização no Tocantins a maioria das aves são comercializadas vivas e em alguns municípios tem os abatedouros municipais e agora a gente está aí com esse a nível de estado então a execução então da chegada do pintinho tem toda uma preparação anterior é a preparação do galpão com a cama a desinfecção chegando a esses pintos ali junto a isso a parte de insumos tem que estar junto consecutivamente tudo tudo andando ao mesmo tempo então da chegada dos pintinhos até o abate são 90 dias e a rotina das aves é pastejo é onde tem uma ambiência uma área com sombra e aí saindo no final com 90 dias uma ave conforme o que a gente espera entregar no mercado o desafio de campo é muito grande agora a indústria também é muito desafiante essa planta tem dois anos aproximadamente que é trabalhada desde a aprovação do terreno a captação de recursos a aprovação das plantas e no último dia 6 nós recebemos a vistoria final e a aprovação do da da nossa unidade de produção e temos o orgulho de de ser o primeiro abatedouro de aves caipira melhoradas no estado do Tocantins com selo de inspeção estadual esse projeto essa indústria é o marco do início de uma nova fase e não adiantaria nenhum desses esforços do poder público da gestão se não tiver o produtor então a peça fundamental do sucesso é o produtor então aqui representado pela associação a FRANT que tem aí hoje esses dois projetos muito importante para o município que gera renda que gera divisas que dá oportunidade dá dignidade e acima de tudo de uma forma sustentável então os projetos desses produtores tanto na parte de fruticultura extrativismo quanto da avicultura como outros segmentos que podem ser trabalhado e que já se tem iniciado esses trabalhos sem o interesse e o trabalho do produtor não é possível então aos produtores parabéns que foi o estímulo de estar buscando o recurso e implantando uma agroindústria para atender o mercado então além desse parceiro que é o principal produtor tem as parcerias um projeto feito a várias mãos então um dos principais parceiros foi o município a prefeitura de Palmeirante junto com a secretaria de agricultura o Rural Teams através da extensão Rural a orientação aos produtores o serviço de sanidade e inspeção através da PEC com muita seriedade e compromisso com o consumidor e também a parceria de alguns órgãos privados como o Sembrae oportunizando experiências treinamentos a esses produtores então é um marco agroindústria hoje com essa nova forma de de mercado de possibilidades de colocar o produto em todos os municípios do estado Tocantins é o início de uma fase que com certeza será de grande sucesso então hoje quando a gente vê o produtor com a satisfação de mostrar o seu produto pra gente não tem nada mais gratificante e de levar o consumidor com certeza um produto de qualidade seguro e de forma sustentável sabendo o consumidor que você consumindo levando pra sua casa um produto da agricultura familiar você está gerando muito muito mais está gerando dignidade oportunidade no campo e você além de tudo está ali incentivando a continuidade das atividades então essa é a parte que a gente tem muita gratidão e o meu agradecimento por ter feito parte dessa história um pouquinho dessa história eu já entrei já tinha iniciado grandes profissionais já haviam ali passado e aí a gente ver o resultado da soma quando começou lá em 2009 e persistência desses produtores os desafios todos possíveis encontrados que não foram poucos e desafios superados bom para finalizar quero desejar a todos bons negócios deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima oportunidade a próxima tchau Obrigado.